A igreja, no sentido geral, a vida da igreja é pautada pelo ensinamento do magistério, os documentos pontifícios, os documentos regionais, pelo direito canônico, e tudo isso é trabalhado, evidentemente, pela teologia e espiritualidade. E nós temos duas grandes tradições teológicas, a tradição oriental e a tradição ocidental. Na parte doutrinal, dogmática, não existem grandes diferenças, mas existem diferenças de fontes, de interpretações, falando de modo geral, a teologia oriental, a espiritualidade oriental, ela é mais mística, ou, se quisermos usar uma palavra mais técnica, teológica, ela é mais apofática, que enfatiza o contato, a vivência, a experiência com o mistério. Enquanto que a teologia ocidental é mais catafática, ela usa mais os meios naturais, usa mais a razão. A teologia e a espiritualidade oriental, como a própria palavra diz, a sua origem é no Oriente, tem suas fontes específicas, partindo da Bíblia, passando pelos santos padres, pela patologia, e depois tem várias vertentes, várias tradições, vários ritos. O mais conhecido e o maior é a tradição bizantina, para a qual nós pertencemos, nós, católicos, ucranianos, pertencemos. Com toda a sua riqueza de teologia, de espiritualidade, com uma argeografia, vida dos santos, muito bonita, muito, muito rica, Então, é uma bagagem muito rica, muito vasta, que precisa ser conhecida, a fim de que aconteça aquilo que o Papa, agora santo, João Paulo II, disse, sobre a necessidade da igreja respirar com os dois pulmões, O pulmão da tradição oriental e o pulmão da tradição ocidental. A FASBAM, Faculdade São Basílio Magno, dirigida pelos padres basilianos, oferece um curso de pós-graduação que vai tratar desse tema, vai tratar da teologia e espiritualidade oriental em várias disciplinas. Quem quiser aprofundar, conhecer essa tradição oriental, que procure, se inscreva para esse curso e, certamente, terá um ótimo proveito pessoal para a comunidade, sua paróquia, enfim, eu diria que seria, sim, uma contribuição para fortalecer esse pulmão oriental com o qual toda a igreja precisa respirar. E aí Amém.